Se você é estudante de graduação, pós-graduação, é professor ou profissional que atua na educação à distância, esse vídeo é pra você! Está confirmada a quinta edição do Seminário Internacional de Educação à Distância, o SEMEAD. O evento é um ponto de encontro e discussão sobre o papel da EAD no contexto atual. Palestras, conferências, minicursos, mesas redondas e apresentação de trabalhos. O tema deste ano será Diálogos Contemporâneos e Tecnologias, o lugar da EAD no atual cenário educacional. O SEMEAD 2022 irá acontecer entre os dias 18 e 20 de maio, totalmente online. Você será muito bem-vindo, seja na plateia ou submetendo o seu trabalho. As inscrições já estão abertas e você não pode ficar de fora. Para mais informações, acesse ead.ifrm.edu.br barra SEMEAD. E para ficar por dentro das novidades, siga o evento também nas redes sociais. Seminário Internacional de Educação à Distância, Realização, Campos Avançado Natal Zona Leste, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.